As vezes é no meio do silêncio Que eu descubro o amor em teu olhar É uma pedra, é um grito Que nasce em qualquer lugar As vezes é no meio de tanta gente Que eu descubro o final daquilo que eu sou Sou uma pedra, sou um grito De um altar Onde eu não estou As vezes sou o tempo que tarda em passar Aquilo em que ninguém quer acreditar As vezes sou também Ou se alegro ou triste ou não E troco a minha vida por um dia De ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão As vezes é no meio do silêncio Que eu descubro o final daquilo que eu sou É uma pedra, é um grito De um amor por acontecer As vezes é no meio de tanta gente Que eu descubro o final para onde eu vou Esta pedra, é um grito Que eu descubro o final daquilo que eu sou As vezes sou o tempo que tarda em passar Daquilo em que ninguém quer acreditar As vezes sou também Ou se alegro ou triste ou não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Obrigado